Pergunta da Fernanda Cailó O meu dog tem unhas pretas e eu não consigo visualizar a parte com os vasos e nervos. Uma vez tentei cortar e ficou sangrando muito. Além de ter sido muito traumático para o meu cãozinho, ele não deixa mais a gente segurar as patas por tempo suficiente para cortar. Como eu devo fazer? Bom Fernanda, primeiro é importante que você realmente procure uma ajuda veterinária de alguém que trabalhe com essa questão clínica, que possa lhe ajudar a identificar os vasinhos do seu cão presencialmente, né? Na unha do seu cãozinho. Porque se você cortar realmente a parte dos vasos, ele vai traumatizar mais ainda ele, sendo que ele já tem essa memória aí de trauma por você ter cortado a unha dele. O que eu recomendo que você faça para que ele desensibilize essa questão de cortar as unhas do seu cão, ele acabar gostando, é quebrar o processo em várias partes. Como os outros comportamentos que a gente viu aqui no treino positivo, aqueles comportamentos mais complexos, esse caso é a mesma situação, ou seja, você vai pegar primeiro o alicate, vamos supor que o celular aqui é o alicate, você vai mostrar o alicate para o seu cão, dá um petisco, mostrar o alicate, dá um petisco. E você vai desensibilizando dessa forma. Depois você vai mostrar o alicate, chegar um pouquinho mais perto do seu cão, encostar na patinha dele e dá um petisco. Mostrar, encostar na patinha dele e dá um petisco. Depois você vai pegar o alicate, vai botar pertinho e fazer o cleque, que ele faz um barulhinho, né? E dá o petisco. E você vai aumentando isso gradualmente até que você desensibilize o seu cão. É um processo bem trabalhoso mesmo, mas quando a gente faz esse trabalho, os cães tendem a gostar de cortar as unhas. E quando você faz isso, não faz por muito tempo. Primeiro faz um pouquinho de cada vez até cortar uma unha. Cortou uma unha, para o treinamento, tudo, dá um petisquinho para o seu cão, vai lá, faz alguma coisa, volta e vai lá e recomeça de novo esse processo. Daí você pode esperar o tempo que for, 10 minutos, meia hora, uma hora, 5 horas, não sei. Dependendo de como for a relação ali com o seu cãozinho. Mas o importante é a gente realmente não ficar por muito tempo para não traumatizar ele. Então faz aos pouquinhos, vai desensibilizando, vai mostrando que é legal o cortador de unha, que é legal esse barulhinho, que é legal quando o cortador de unha chega perto dele, que daí sim você vai conseguir ensinar o seu cão a cortar unha, esse trauma todo que a gente já causou por conta de segurar realmente muito tempo eles à força. Faz esse treino e em qualquer dúvida também você comenta aqui que a gente vai te ajudando.